O ex-jogador Tales Machado de Oliveira faleceu em um acidente na rodovia SC-434 na cidade de Garopaba, em Santa Catarina. O acidente aconteceu sábado, dia 4 de novembro, por volta das 5 horas da manhã, em um trecho conhecido como Curva do Búfalo. Segundo informações, Tales perdeu o controle do veículo, que colidiu em um poste e capotou. Além de Tales, no veículo haviam mais duas pessoas, o irmão do ex-jogador e uma amiga. Tales era meia, tinha 30 anos e havia parado de jogar. Iniciou sua carreira na base do Grêmio e depois jogou no Cruzeiro, Guarani, Ipatinga, Brasiliense, Gama, Central e Paissandu. Sua passagem pelo Central foi marcada por bons momentos e gols. E nós, da TV Criativa, queremos deixar essa homenagem para você, Tales. Lateral aqui pelo lado esquerdo, cobrado aqui pelo Vanderlei. Tales, na entrada da área, dominou, livrou-se da marcação, vai pintar o gol do Central, grande, jogada, lotado, vai marcar, bateu, é caixa! Gol! Gol! Da patativa do Egress! É dele, Tales! Era a melhor peça do Central em campo, o Tales, né, Danilo? Olha o Vanderlei na área, dominou, tocou na frente, vai sair, invadiu o Vanderlei, deu, voltou na luga do Tales, é caixa! Gol! É do Central! É do Central! Tales! Na tabelinha com o Vanderlei, o Tales entrou e marcou, dois para o Central, zero para a equipe do Ipiranga, começa bom demais, Danilo! Bom, toca na frente, vai sair mais um, sai o goleão, toca para o... Pega para a equipe do Ipiranga, vai gol! Gol! Do Central! Tales! A bola tocada ali na frente, não tem impedimento nele, apareceu, foi com a flecha na saída do goleão, voou, deu a tapinha e fez o terceiro gol do Central! Procura espaço na linha de fundo, tenta descolar o cruzamento, ela vai passando a cabeçada! Gol! Talis! Gol! 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 Talis! Camisa 10 para o Dalí, do torcedor alvinegro no Lacerdão! Agora, quando eram jogados, 25 minutos no primeiro tempo! Talis! Talis! Subiu! Meteu a cabeça nela! Comprimidou o Davi! E foi para o Abraço! Agora, um para o Central! Zero para o Xangandes! ...de fumaça, pode até bater no gol! Virando bola com o Imperador, botou na frente, olha o segundo gol! 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 Da patativa do Magraste! É dele, é dele, é dele! Talis! Nota a tabela ali no ataque do Central, o Imperador deixou Talis na cara do gol! Na saída do Emmanuel, botou para dentro, fazendo dois para o Central, zero para o Porto! TvCriativa.com